Mas atenção, a picaretagem está no ar. Presta bem atenção no negócio aqui, ó. A polícia civil prendeu um camarada que estaria aplicando um golpe financeiro. Tem que prestar bem atenção que a fachada é linda. Você vai ver a história. Esse camarada foi localizado próximo ali no próprio apartamento, aliás, no bairro Santa Maria. O que aconteceu? Nesse local foram encontrados dinheiro, grana, de vários países, em espécie, olha as imagens, extratos bancários, além de um carrão. Um carrão, Scooby. Um veículo de alto padrão. Olha, olha o extrato, olha o extrato. Meu Deus, Deus é pai. Documentos também. Então, o que acontece? Presta atenção, por favor, porque para cometer a fraude, os membros dessa... O quê? 700... Só isso, R$ 789.754,58. É brincadeira, meu gente. Só nesse extratinho ali, tinha mais... Aqui, ó, mais de um milhão ali embaixo, ó. R$ 1.164.000. É a tal da pirâmide. Pirâmide. Presta atenção quanto o lucro é exorbitante. Preju de mais de R$ 17 milhões. A Delegacia de Defraudações e Crimes Cibernéticos ainda procura por um casal que também teria envolvimento nesse esquema. Os suspeitos são investigados pela prática de vários crimes. Ó só, ó só. Presta atenção. Estelionato. Associação criminosa envolvendo fraudes com criptomoedas. Esses dias eu estudei a respeito de criptomoedas, exchange, blockchain, por aí vai, é sensacional. Só que os caras aplicam golpe. Aí é uma outra história. Existem as criptomoedas que são fantásticas e existem os picaretas. A polícia acredita que mais de mil pessoas caíram na tal da armadilha financeira. Vamos lá. 7-9. 7-9. Repórter Tamires France conversou com a delegada Rosana Freitas que investiga o caso. Vamos embora. Bom dia para você. 7-9. Vamos nessa. Tamires e doutora Rosana, balança aí, ó. Como é que a fraude acontecia? O que é que esse grupo criminoso fazia com o dinheiro arrecadado dessas pessoas? Na verdade, eles não faziam os investimentos prometidos. Esses valores eram usados em benefício próprio ou para, digamos, hotéis, viagens, ou para pagar os primeiros investidores e dar uma credibilidade para que o golpe se sustentasse por mais tempo. Porque as pessoas que recebiam algum valor acabavam acreditando que o golpe, que aquela promessa, digamos assim, era verdadeira. O grupo chegou a abrir três empresas aqui em Sergipe e movimentar 17 milhões de reais. O Maurício foi preso no bairro Santa Maria, no apartamento dele. Isso, ele foi preso no bairro Santa Maria. Na residência dele foi encontrado um veículo de luxo. Foram encontrados estratos bancários ligados à esposa dele com movimentações financeiras bem, digamos assim, altas. valores superiores a um milhão de reais, de modo que as investigações continuarão para que a gente averigue aí a situação e o envolvimento dela e de outras pessoas que venham a ser identificadas. Em relação aos dois foragidos, Liliane Ferreira dos Santos devanil do nascimento do Espírito Santo um casal. É, então eles também, duas das empresas estavam em nome deles, empresas que já haviam fechado justamente por não efetuarem os pagamentos prometidos aos investidores. E agora a gente pede o auxílio da população, para que quem tiver informação a respeito da localização deles, ajude, auxilie, use o 181, para que a polícia consiga aí dar efetividade ao cumprimento desses dois mandados. O grupo criminoso agiu contra vítimas de Sergipe e também de outros estados. Sim, eles atuavam em todo o Brasil e é possível que até vítimas de outros países tenham caído nesse golpe. Aproximadamente mil pessoas foram vítimas, segundo as investigações até agora? É, a gente acredita que mais de mil pessoas. E agora, como é que a gente pode pedir à população ajuda e também alertar a população contra esses golpes? Como identificar esse tipo de fraude? Na verdade, a gente deixa sempre o alerta para que as pessoas desconfiem dessas promessas muito atrativas, vantagens fora do comum, fora do que vem sendo praticado no mercado. Isso já faz com que a pessoa crie o alerta e evite cair num golpe. A Operação Cripton continua em busca, então, dos foragidos Liliane Ferreira dos Santos, Devanil do Nascimento do Espírito Santo. Essas três empresas foram abertas, localizadas onde? Na verdade, elas tinham algum endereço cadastrado, mas elas não funcionavam efetivamente nesses endereços. Poderiam ser consideradas empresas fantasmas, sem espaço físico ou não? Sem espaço físico, mas elas tinham um registro regular. Só que a proposta delas não era efetivamente realizada. Estava sentadinho aqui assistindo contigo, mas toma cuidado com a sua ambição também. Toma cuidado com a sua ambição, o excesso de ambição, pelo amor de Deus. Quando o lucro é demais, aí tem.